Eu costumo falar que para você passar no concurso, o concurso público não é o local do cara diferenciado, não é o local do gênio, mas se você é gênio, vai empreender, você vai ficar milionário. O serviço público é o local do cara mediano, é o local do cara que é perseverante, e ser mediano não é ruim, você tem que ser perseverante, disciplinado. O cara que é gênio, ele quer reinventar o seu modelo, o seu método, não, o local do concurso público é o local para você cumprir a sua técnica de estudo, ou seja, todo dia você vai acordar, vai estudar três horas por dia, não dá três horas, dá duas horas, estuda duas horas, tem um pouco mais, estuda um pouco mais, mas tem que ser o que? A constância, independente do concurso que você faça. É o que eu sempre falo, não existe método mágico. Hoje muita gente gosta de fazer um marketing e vender um método milagroso, na realidade o método milagroso é você fazer aquilo que todo mundo já vem fazendo há muito tempo, que é você sentar, estudar, videoaula, livro, manual, exercício e acabou. Você, dependendo do concurso que você pretende, estudar seis meses, um ano, se for um concurso com uma prova objetiva apenas, é um pouco mais fácil, se for um concurso com uma prova discursiva oral, você tem que ter uma musculatura maior de conhecimento, e aí você vai precisar talvez de dois anos de estudo, mas vai cumprir esse pedágio, vai passar.